Hoje é a mamãe que vai falar, ela tá do toalete, já tá vindo, algumas novidades legais, Cris, aqui na cadeira, amor, vem, ó, João Vitor, Titio e compadre, a mamãe já vai falar, tá? Cris Aquino, que bom tê-la aqui, fique aqui agora com a magrela, viu? Um beijo. Obrigado, Cris, quer que eu segure o... Tá bom, tá bom aqui. Tá bom? E aí, galerinha, como vão? Oi, Cris, obrigada, pessoal. Oi, Cris, aqui não é a espelhinha. Olá, Ana. Ana, pera, olha a Ana velha, né? Henri Basque, ó. Henri Basque aqui embaixo. Massa. Oi, Ró. Oi, Cunha. Oi, todo mundo. Obrigada, Aninha, um beijo pra Jorge e pra Manu também. Já, Cunha, já deu saudade, saudade, já? Oi, minha Cris. Estamos aqui de volta. Ai. Au. Sua magrela tá aqui, ressurgindo. Ai. Não, Cis, tô diva não, filha. Tô diva não. A última coisa que eu tô nessa vida é diva. Ai, gente, que cirurgia é essa, meu povo? Não curti, não. É, Tati, a gente tô esperando a alta. Estamos no hospital, mas eu já tô organizadinha pra sair aqui. Esperando a alta. Tava falando aqui com as pessoas daqui do hospital, a equipe. Tá aqui do meu lado, Cricri. Eu tirei que eu tô isolada no quarto só com carinho, mas estou com máscara. Tirei só pra falar com vocês, tá? O tempo inteiro com máscara. Tava na ordenha com máscara e não tem nenhum funcionário aqui no quarto agora. Por isso que eu tirei um pouquinho pra poder ser melhor a comunicação. É, você já tá atropelada? Mas eu tô atropelada, meu amor, eu tô. Eu tava falando com o pessoal e com carinho que eu preferia, enfim, parir 50 meninos de parto normal do que entrar numa cesárea. Ai, misericórdia. A gente vai conversar. Tô esperando o pessoal entrar, né? São o quê? Já são 5 e 10? Vamos conversar? 5 e 10. A gente entrou tarde, né? A gente entrou tarde, né? Por isso que eu tô tendo... 5 e 16 a gente entra. É, dá uns 5 minutinhos aqui pra gente ir conversando, pra o pessoal conseguir entrar. Oi, minha amarelicia. Oi, Maura. Um beijo. E aí? Hoje eu vou trazer um pouquinho do meu relato, né? Caio, eu sei que ele tem atualizado vocês, contando como foi, chorou pra caramba nessa live dele quando ele falou sobre o parto. Eu tava em Nárnia, então ele conversou bastante com vocês, passou os detalhes e esses últimos dias também tem trazido muita informação dos pequenos. Mas eu tava tentando evitar falar, porque o acúmulo de gases no fim do dia é a misericórdia. Já tô toda aqui, pressionada. Obrigada, Emília. Obrigada, Bárbara. Tati tem um monte de perguntas. Misericórdia, Tati. Nossa, eu saio daqui hoje meio-dia. 4 tá bom, né, Cici? Pois é. 4 tá bom até demais. Juca sabe que eu vou pra casa? Sabe. Sabe sim. Por isso que eu tô louca pra ir embora. Quero ver meu pequeno, tô morrendo de saudade. Hoje, com fé em Deus, eu dormi em casa. Com meus dois... Com meus dois ali, ó. A outra vida boa ali atrás. E Juquinha que tá me esperando. Pode, mãe. Prometo a minha presença. Nem que eu largue a conta aí do hotel, ó. Quem disse? Do hospital, mas hoje eu vou pra casa. Pode dizer que eu chego. Ah, obrigada. Quem foi que falou aqui? Dea Sul Alvarez. Obrigada, Dea. Mari quer entrar? Venha. Deixa eu ver aqui. Quem tá cuidando de Juca? Minha mãe e minha tia. A gente mora no mesmo prédio da minha mãe. Então, ele fica lá. Minha mãe tava em quarentena comigo. Por quase dois meses. Lá em Itaparica. Voltou. Está em casa 24 horas. Juquinha também em casa 24 horas. Então, ela pega ele lá em casa. Fica com ele. E devolve a noite pro pai. Então, estamos nessa aí. Nessa divisão. Lara só pergunta quem tá cuidando de Juca. Pode dizer a ela que é a vovó. Viu? Se eu fiz laqueadura junto com a sala. Não. Não fiz laqueadura. Porque é o seguinte. Por eles serem prematuros. Hoje, os médicos aguardam um tempo pra fazer a laqueadura. Pra que eles vinguem. Certo? Como eles não nasceram em condições normais. No período correto. E podem sofrer intercorrências. Às vezes. É doloroso. Mas é fato. Podem, né? Não resistirem. Algum pode vir a falecer. Ou todos. Não vai acontecer com fé em Deus. Mas é uma precaução que eles tomam hoje. De não cortar a mamãe pra isso. Porque se não vingarem. Eu posso querer ter um outro filho. Então, eles não fazem esse procedimento. Mas o papai ali vai cair na faquinha. Ele vai fazer a vasectomia. Aí eu ponho um dia. E depois eu faço também por videolabaroscopia. Pra gente ficar bem garantido. Mas eu não fiz a laqueadura, não. Obrigada, Amandinha. Ah, Mari. Tá certo. Já desconsiderei ele. Oi, rei amigona. Obrigada. Lara tá se obedecendo pra... Ah, se oferecendo pra ir. Diga a ela que quando os três estiverem em casa... Ah, pra cuidar de Juca? Vamos combinar. Diga a ela que uma vez eu vou precisar sim. Do apoio dela. E quando os pequenos chegarem e puderem receber visita, ela vai também. Eu quero ela lá trocando fralda. Me ajudando. Ju... Obrigada, Vivi. Tá bem também. Vovô Badu? Vovô Badu tá em casa. Pegou chikungunya. Né, Barbinha? Não sei se você soube. Mas tá se recuperando. Já passou do período da febre, do início dos inchaços. Foi tudo ao mesmo tempo. Mas tá se recuperando. Tá bem. Eles vão ficar bem agente de cabelo branco. É isso aí. Já comecei aqui, minha filha. Já tá nascendo. Oi. Lolita da minha vida. Vou fazer, Cici. Vasectomia reforçada e eu faço outra por cima em mim. Outra arqueadura, minha filha. Não sai mais nada dessa fábrica aqui. Obrigada, Loli. Obrigada. Gente, ó, vamos lá. Já são cinco e quinze e como eu tô esperando a minha alta, pode ser que de hora pra outra precisem sair pra assinar coisas e aí eu vou adiantar aqui. Tá bom? Quem for entrando, a gente sempre deixa o vídeo gravado. Quem quiser acompanhar depois pode dar uma olhada aí no nosso canal do Insta. Os dois, ele e neném, foi barbinha, ele e meu tio neném. Os dois pegaram. Vamos lá, então, pessoal. Foi muito doido tudo isso que aconteceu, né? A gente tava programando parir pelo menos com 34 semanas e com 32 semanas. Vocês já sabem, né, tudo que aconteceu. Estourou bolsa. Vieram os meninos 48 horas depois, graças a Deus, porque foi o efeito do remédio, do remédio do pulmão, o corticoide fazer efeito, então isso ajudou muito. O fato de eu estar em trabalho de parto também foi muito positivo, porque nesse processo hormônios são liberados do útero para as placentas e os meninos se fortalecem. Então, hoje, o fato de estarem na UTI e estão em condições muito estáveis devido a esses dois processos. Tanto o corticoide para o pulmão, tanto o fato de entrar em trabalho de parto. E se ela deixasse, eu parei aqui nessa cama, porque já estavam muito intensas as contrações, muito ritmadas. Ela não deixou eu parir por conta da prematuridade deles mesmo. Então, como eu tava com o peçário, que é o anel que fechava o colo do útero, ela manteve o peçário e, por precaução, fez a cesariana. Mas eu, digo a vocês, teria os três em cima dessa cama de quarto aqui, tranquilamente, porque o corpo tinha condições e eu sempre fui muito receosa por cirurgia, por processos invasivos e corte e costuras em mim. E eu tava meio assim, ai meu Deus, mas, por outro lado, bem consciente de que era necessário. Então, vamos nessa. O pós-operatório, o meu, não tá sendo legal. Os dois primeiros dias foram muito ruins, né? Porque, assim, eu também tenho um parâmetro do primeiro parto de Juca, que eu levantei, tomei meu banho e segui a vida. Ele veio pro meu quarto e é bem diferente dessa situação. E é que o fato de eu ter sido, de terem sido três crianças, não é só você dar o corte e puxar aquela criança dali. Você dá o talho, mas, por dentro, tiveram que me descolar até o umbigo, puxar um gori de um lado, puxar um gori lá de cima do outro. Então, essa parte abdominal foi muito remexida. Foi muito... Teve muito impacto, né? Mexeram demais. Então, eu fiquei muito dolorida. Foram dois dias aqui na cama que... Ave Maria, é muito ruim. Então, hoje é o terceiro, hoje é dia 20, né? Hoje eu tô melhor, consigo levantar e andar sozinha. Tô falando com vocês com a cara de gente, porque eu não estava com cara de gente até ontem. E... É isso. Então, hoje eu tive condições de vir conversar com vocês. E, com isso, essas melhoras, a gente teve evoluções, que vocês devem ter visto, o Papi ali colocou no History. E eu também botei no feed que hoje eu consegui coletar bastante colostro. Para a primeira coleta, foi muito bacana. Foram 55 ml. E vai dar pra... Pra... Filipa. Ah! Porque é o seguinte. Os meninos já estão na sondinha, se alimentando do leite... Como fala, cara? Do leite artificial. Mas ela não aceitou. Caeta me explicou. Ela tava com muitas gases no abdômen. Quando deram a dieta pra ela, ela vomitou. E isso foi bom, porque ela liberou os gases do abdômen. E, agora, eles vão retornar com a alimentação... Já deram, inclusive. Com a alimentação artificial. Então, no momento que ela começou a aceitar essa nova alimentação, nós aproveitamos, coletamos o colostro. E, hoje, as próximas refeições dela... Ela tomou umas três, já comeu colostro. E as próximas, a cada três horas, já vai ser... Já vão ser, também, com o que eu coletei. Então, vamos aguardar notícias aí, amanhã de manhã, pra ver como ela reagiu. Além da introdução do colostro via sonda. Eles fazem a colostroterapia, que é com o cotonetezinho. Eles passam na boquinha, já botam ela pra ter esse contato direto com o leite. Eles pedem pra gente colocar... Trazer pra ir bico. Que é uma coisa que foi também, gente... Olha, cada experiência é... É um aprendizado, assim... E é um tapa na nossa cara, assim, tipo acorde. Nem tudo é igual. Primeiro, é o aprendizado com o parto. Segundo, com esse exemplo mesmo. Juca nunca... Eu nunca quis oferecer bico à Juca. Juca nunca chupou. Juca nunca quis também. Ele cedava, ele não sabia o que fazer. Já com os pequenos, eles pedem que eles estão exercitando a sucção. Então, a gente chega lá com aqueles bicões enormes. Maior do que eles. Mas todos ali calmos. Todos ali treinando a partir da sucção. Ficam super tranquilinhos. Então, colocaram nos três. Os três estão sugando. Pois é, Lio. Você me disse isso. Minha prima aqui, Lívia, falando. Que ela explicou que pra eles é bem confortável. É bem acalentador. E aí, a gente comprou mesmo. E tá lá. Todos chupando o biquinho. Então, eles melaram o cotonetezinho. Passaram na boca de Filipa. E também passaram o próprio bico no colostro. Pra que ela exercite essa sucção já com o colostrinho ali. Não só sugam, como dormem também. Ah, tá. Não só a sucção, como a dor. Alivia a dor através dessa sucção. Certo? E aí, hoje foi essa experiência, né? De coleta e de alimentação pra eles. Já do meu peito. Eles sofrem com muita dor. Tem ambiente invasivo e estressante. É. Porque tem a luz. Tem as pessoas comentando. Tem a manipulação. Furam eles pra buscar acesso. Apesar de que eles não estão tão furados assim. Graças a Deus. Os meninos estão sem respirador, né? Só estão com a sondinha de alimentação. Ela que ainda tá com o CEPAP. Mas, assim, evoluindo. Os três estão no banho de luz. Fazendo a fototerapia. Porque estão com uma taxa bem baixinha. Mas estão com icterícia. Mas que é normal. Nada... Nada a preocupar, não. Deixa eu ver mais. O que é que eu tenho pra falar. Estamos... Já falei, né? Que estamos aqui aguardando a minha alta. Que eu jogo pra casa com fé em Deus. Tô morrendo de saudade de Juca. Quero abraçar ele. Quero beijar. A gente vai fazer todo o procedimento, né? Vai pra casa. Troca essa roupa. Toma banho. Depois Caio vai pegar ele lá pra mim. E ter esse primeiro cuidado. Pra esse primeiro encontro. Que eu sei que ele vai querer pular. Vai querer ver minha barriga. Vai querer levantar minha roupa. Pra ver a barriga dos diominhos. Cadê os diominhos? Temos outra etapa ainda pra cumprir. Que é esclarecer isso pra ele, né? Mamãe teve os diominhos. Mas não vai conseguir trazer pra casa agora. E tal. E essas primeiras perguntas dele. Eu sei que vão rolar várias dúvidas. Deixa eu ver aqui. Ei, Diva. Um beijo, meu amor. Oi, Lani. Olha. Parabéns e muita energia. Obrigada, Lani. Saudades de você. Um beijo enorme. Um beijo enorme. Deixa eu ver mais, pessoal. Querem fazer mais perguntas? Eu tô fazendo assim um apanhado. Porque eu sei que o papai aqui todo dia passa a... A transmissão ao vivo pra vocês. E aí... Vocês estão mais do que enterrados. Tá caindo? Desculpa. O papai pegou no sono aqui e começou a arrancar. Eu falei, cara, acorda. Deixa eu ver mais. Eles tiveram... Eles tiveram pequena perda de peso ontem, mas que é normal, né? E hoje, Filipinha, pelo fato de não ter tido... Ela comeu e vomitou ontem. De ontem pra hoje, ela perdeu umas 70 graminhas. Mas todos estão com a... O peso muito parecidos. Em torno de 1.450, não é, cara? 1.440, 1.410... 1.410. 1.430... 1.410... 1.430... 1.430... 1.430, 9. 1.440, Felipe. 1.410, Tito. 1.430, Felipe. 1.430, Felipe. O único que ganhou peso foi nulo. E Filipinha teve uma perda, mas que também está dentro da faixa de todos. E o peso diário. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Ninguém está com o mesmo peso que nasceu. Ninguém está com o mesmo peso que nasceu. Tem variação mesmo. Clidinho está mandando beijos e abraços. Beijo para ele também, Sandra. Obrigada. Ela começou a falar muito, Trigênios Lindos. Ô, barbinha. Bárbara. Obrigada. Obrigada. Fala da experiência, Lu. Nesses dias. Fala da experiência. Fala da experiência. Ô, Lani. Ô, minha amiga. Que bom. Obrigada, viu? Em casa também, viu, Jujuba? Vou fazer a transmissão em casa, sim. O objetivo do canal é esse mesmo. É partilhar. E aí, acabar trazendo nessas novidades para vocês e ajudando outras mamães também. Independente de ser gestação múltipla ou única, mas é troca. E eu espero conseguir dar conta. De cuidar dos três, mas sempre estar apostando, mostrando para vocês e filmando também o dia a dia. As coisas interessantes que forem acontecendo. Pode deixar que eu vou fazer. Deixa eu ver. Querem saber de tudo? Tá bom. Vou tentar trazer tudo aqui para você. Daí, com a cicatrização. A cicatrização em si está ótima. É tudo por dentro. Não tem ponto para tirar. Ele vai ser absorvido. É super sequinho. Causa ardência. Os dois primeiros dias foram muito piores. Hoje eu sinto pouca ardência, mas ainda sinto no lugar. E, de uma forma geral, o abdômen acorda muito sem barriga nenhuma. Acorda bem desinchado. Então, eu consigo me movimentar na parte da manhã. E, entrando pela tarde, já pela noite, ele já distende. O que eu falo, é impossível não ir para lá, pegar as orientações da enfermeira, fazer a ordenha, falar com as pessoas e ficar calada. Não tem como. Agora, também na live falando, o abdômen se distende de gases. E aí, eu volto a sentir dor. Mas, também, estou medicada. E eu sei que isso vai, à medida que os dias forem se passando, vai melhorar, sim. Conseguiu ir ao banheiro? Sim, minha filha. Ontem e hoje, eu consegui ir ao banheiro. O número dois ajudou. Xixi está normal também, sem sangramento, tudo certo. Deixa eu ver. Expulsou o Carim de Âncora do Jornal Diário? Não, Ban, não expulsei. Ele que disse que hoje eu iria comandar aqui, até para trazer mesmo minhas impressões, meu depoimento, sabe? Ele que passou a bola, o celular. Já está confundindo as criaturas, não é, Loli? Tudo a mesma cara de joelho. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Quero tudo, mas tem tudo cara de joelho. Tomaram banho? Não, fazem asepsia lá no lugar mesmo. Limpam, trocam a fraldinha, mas banho, banho, não. Então, no banho de luz só. Nuno e Tito, se alimentaram com colostro também? Ainda não. Não, a próxima, porque quando eu coletei, eram 15 para as três. Os dois já tinham comido e Felipa não. Então, elas testaram a primeira mamada com o meu peito em Felipa, três horas. A próxima deve estar acontecendo agora, seis horas. E aí todos irão receber. Mas na primeira vez, quando a gente entregou o colostro, só ela iria, ela ia ser a primeira a experimentar. Como os meninos estão mamando muito, assim, um está com 14 ml e outro está com 17, e ela começou com três. Então, eles fracionaram, cada um dos meninos toma uma dose, e as outras doses, o que sobrar, os, sei lá, 25 ml que sobrar, vão fracionar para ela até meia-noite, a cada três horas. Hoje, ela toma todas do leitinho do meu. Os meninos tomam só uma dose cada um, porque eles tomam mais, e o restante volta a dar para ele o Aptamil. Acho que eles estão tomando o Aptamil, não é, Mão? Aptamil. Aptamil. Como você está recebendo o boletim de manhã? Daí, Karen quer saber se você está recebendo o boletim pela lista de transmissão, porque ele colocou você e quer ter certeza se você está recebendo. Quando eles tomaram banho? Nossa, não perguntei isso, tá? Não sei. Quando é que eles tomam banho? Não perguntei também. Não perguntei, eu não sei. Lívia, pode me ajudar, Lio? Com quanto tempo, mais ou menos, vocês dão o banho nessa situação? Porque o banho, na verdade, eu lembro bem, a Juca quando nasceu com o Vérnix, que é aquela que todo mundo acha que é uma goza minha, aquele cebinho amarelinho, aquilo é excelente, aquilo não tem cheiro, não tem odor, aquilo é uma camada de gordura, serve para hidratação da pele, proteção, é muito bom. Então, ele só vai tomar banho 24 horas depois. Então, o bebê está em um ambiente totalmente estéreo, protegido, aquela camada é maravilhosa para eles, a pele absorve, e o que acontece são as trocas mesmo de xixi, de cocô, a parte mais embaixo mesmo da fraldinha que eles lavam. Não sei se chega a dar um banho de gato, sabe? Para refrescar, devem dar. Mas eu não entrei nesse detalhe, eu não sei responder. Vou ver se minha prima aqui me ajuda, ou então amanhã eu pego essa informação e trago para vocês, tá? Quando é que eles vão tomar banho? Fala deles todo dia, ô amor, manda um beijo para Chico. Também, estou doida para levar todo mundo para casa, mas por enquanto estou bem agradecida deles estarem aí, porque não daria conta. Ah, gente, tem isso também. Deixa eu trazer um pouquinho para vocês, deixa eu ver aqui perguntas, e aí eu trago para vocês aqui algumas coisas, espera aí. Que alegria. Flávia. Ai, Flavinha, eu espero. Quatro dias ruins, né? E depois melhora. Eu estou nessa aí, minha filha. Foco na melhora. Foco nessa melhora, porque é muito ruim. Muito ruim mesmo. Três taurinos. Pois é, Cecília. Somos quatro taurinos agora em casa. Ah, minha filha, eu vou ter que vender miçanga, picolé na praia, qualquer coisa, minha filha. Fazer uma permuta exatamente. Para dar de comigo para três, quatro taurinos lá em casa. Deixa eu ver mais aqui as pessoas. Joelhuno, joelipa e joelito. Isso, exatamente. Os três. Carinhas de joelho. Deixa eu trazer aqui. O que eu ia falar, gente? Eu ia falar... Ah, eu estava olhando aqui algumas perguntas, mas não tem maiores perguntas, não. Eu queria dividir aqui com vocês. É bem doido isso, mas é bem importante também. Foi um assunto que minha obstetra veio ontem aqui, na visita dela. E aí, óbvio, além da parte clínica, de cicatrização e remédios e tudo mais que ela deixa prescrito, como é que eu estou, né? Como é que está a cabeça e tudo. Porque ela sabe que eu sou meio, como diz uma amiga minha, Amanda, meio índia, meio vamos parir de cócoras, vamos, né? Sem sistema invasivo. Bora botar esse menino para a rua, ao invés de estar tendo coisas entrando em mim. E haveria uma possibilidade de um parto natural se não fosse prematuro. E toda essa surpresa, eu não fiquei frustrada, não. Estava bem de boa, bem esperando essa possibilidade. Estava muito consciente de tudo. Então, não tem maiores traumas. Ô, meu Deus, ô, céus, ô, dia, ô, azar. Não tem isso, não, tá? Mas, como ela é maravilhosa, ela pergunta como é que eu estou sentindo. E aí eu falei, Adri, a única coisa que é meio louca, é que eu pari, os meninos estão lá. Durante os dois primeiros dias, você não consegue pensar em mais nada, assim, em organizar a sua cabeça para mais nada. Porque você está tão concentrada numa dor aqui dentro, física mesmo, né? Na dor do parto, do cortar. Você não consegue levantar para ir ao banheiro. Você não consegue fazer nada, gente. Você não se dobra, você não levanta, você não faz nada. Que naquele momento, aqueles dois dias, eu estava agradecida por eles estarem sendo cuidados lá dentro. E aí, isso faz você ficar meio, gente, que tipo de mãe eu sou? Como é que eu posso agradecer que essas crianças não estejam aqui debaixo da minha asa? Como eu posso estar grata de não terem eles aqui no meu colo, no meu peito, como o Juca fez imediatamente? Que é uma loucura, assim, você começa a culpa, a velha e boa culpa das mães, né? Começam a nascer nesses pequenos momentos, assim. E eu ficava... Acho que é culpa, assim, eu estava aliviada, agradecida e, ao mesmo tempo, me punia por estar pensando e sentindo isso. E aí ela falou, não pense, se permita. É normal. Você também é uma pessoa. A Juliana que entrou naquele portal ali, é diferente da Juliana que saiu. Você vai ter que se desdobrar para quatro pessoas. E, nesse momento, o seu corpo não dá conta. Você não está se dando conta, você não dá conta de si mesma. Você não consegue fazer as coisas mínimas. Você está ali sobrevivendo a um parto, sobrevivendo a uma cirurgia muito invasiva. E se permita, você é gente. Então, poxa, é muito real isso, é muito carnal. É muito verdadeiro esse sentimento que, talvez, algumas mães que passaram por isso também tenham tido. Acho que eu não preciso, talvez... É lícito, exatamente, foi o que ela falou. É lícito esse sentimento. Não se culpe, não se ache a pior mãe do mundo. Porque são fases, né? Eu preciso digerir tudo isso que aconteceu e saber por onde começar. E por onde é que eu começo? Por mim mesma. Eu tenho que começar por mim. Eu preciso entender que o corpo ainda está muito debilitado, que eu estou passando por uma transformação física ainda, tentando voltar ao normal. E, graças a Deus mesmo, que eles estão nas melhores mãos. Porque eu não saberia cuidar. Eu não poderia e nem saberia cuidar como eles estão precisando cuidar. Então, todo aquele meu pensamento que eu tive durante a gestação, eu fiz uma aposta com a minha médica de que eu chegaria às 36 semanas. Ou então, depois, no mínimo, às 34, porque eu não queria ninguém na UTI, porque eu queria todo mundo em casa. Porque eu queria, eu ia levar os três debaixo do braço. Ou eu não me chamava Juliana. E estava retadona, retadona, que eu ia parir com 34, 36. E quando tudo isso aconteceu, você fala, cara, graças a Deus que existe a UTI. Graças a Deus que eles estão lá. Então, assim, é mais uma vez, é uma quebra de paradigmas. É tipo, é pagar a língua mesmo. É pagar a língua. É você achar que a melhor forma que você pensou é a maneira correta, é a maneira... Não é não, gente. Não é. Tudo aconteceu. Ser mãe de três não estava nos meus planos. Paris e cesárea não eram meu desejo. Deixá-los na UTI, eu estava dizendo que não, que de jeito nenhum. E tudo isso aconteceu da melhor forma. E graças a Deus eles estão lá. Então, mães se permitam a despirocar. Mamães se permitam a dizer, não quero. Você, ah, mas eu não estou amando desesperadamente meu filho agora. Eu não consigo nem olhar no espelho. Eu estou feia, eu estou magra, o olho fundo. Estou me sentindo péssima, estou cheia de dor. Massa, é isso mesmo. Eu também estou igual. Estou pode, estou seca, estou de olho fundo. Estou cheia de dor. Estou toda costurada. E agradeço que os três estão lá dentro, nas melhores mãos, com todos os aparelhinhos e fios ligados, assim, atentos a eles. E sinalizando qualquer demanda que eles, né, qualquer coisa que eles demandarem estão ali para eles serem acolhidos. Então, é isso. Deixa eu ver aqui comentários e perguntinhas para a gente trocar. A licença gestante deveria ser três vezes. Pois é, Cecília. Mas não é, filhota. Não é. Tem até... Eu vou falar aqui sem nenhum... Não sou advogada, não sou nada, tá? Mas eu procurei saber, porque existia. Acho que ainda está no Ministério Público, mas não foi votado como lei. Pelo menos a licença maternidade para múltiplos queriam... Eu não sei em que governo foi isso, talvez o passado. Não sei, tá, gente? Detalhes. Mas eu já li sobre de quererem transformar a licença maternidade para partos múltiplos para seis meses, ao invés de quatro. Mas isso ainda não virou lei, então eu sigo com meus quatro meses. Mas que deveria ser, sim. A mais que eles são prematuros, tem uma idade corrigida aí, então... Enfim. Mas são quatro meses. Como eu tenho férias vencidas na casa, isso está super negociado com a empresa onde eu trabalho e eu vou conseguir emendar. Aí eu vou ficar seis meses com eles. Mas por conta de negociações e a empresa foi super, super, super querida. E, enfim, combinamos de uma forma em que eu vou conseguir cuidar deles por seis meses. Mas não pela licença sozinha. Naroca, exatamente. A gente precisa estar bem para estar com eles. Porque imagina, gente, se eu chego em casa hoje, do jeito que eu estou aqui, me arrasto... Eu ainda me arrasto. Me arrasto mesmo. Não consigo abaixar. Enfim, tenho limitações. Juca, super excitado. Com saudade. Ele só dorme grudadinho e vai querer ficar muito em cima de mim. E três crianças recém-nascidas e tendo que tirar, amamentar e enlouquecer. É, fica louca. É, fica louca. Então, eu preciso de um tempinho mesmo. E esses dias aqui vão ser muito... Vai ser de aprendizado, de paciência. Mas vai ser muito bom para a minha recuperação. Porque quando eu vier buscá-los, eu já vou estar bem para carregar, para me abaixar, para perder noite. Agora eu preciso dormir para produzir leite. Então, Deus sabe o que faz. A gente acha que é o fim do mundo. Que, meu Deus do céu, UTI é assustador. E não é. Não é assustador. Está sendo acalentador para mim. Está sendo reconfortante para mim. Para Caio também. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Cuidados estão mesmo. Aqui, deixa eu ver. Que bom que está com a cabeça boa mesmo. Seus planos não terem sido concretizados. Sim, Bama. É isso. A gente acha que vai dar certo de uma forma, mas está dando certo de outra forma. Que a gente não tem controle de tudo, né? A gente acha que a gente se planeja. Tem que se planejar. Mas controle das coisas, a gente acha que tem, mas não tem não. Assumir 100% dessa galera. Pois é. Para assumir 100% dessa galera, eu preciso estar 100%. Que é por um bem bem maior, exatamente. Estão bem assistidos. Obrigada, Mãe. Maíra, obrigada, meu amor. A maternidade quebra todos os paradigmas. Quebra. A gente paga a língua bonito. A gente paga a língua, minha filha. Quem tem filho sabe. Que é a arte de pagar a língua. Todos os dias. Não está magra, não está linda? Você está doida, filha. Você não viu aqui as pernas de siriema. Braço fino. Tô pôde. Acabada. Tô linda, não. Tô pôde mesmo. Rosada. É a luz. Pois é. Rafa tem 12 anos para pagar. A gente vai pagar até ficar velha. Deixa eu ver. Olha quantos elogios. Vocês são maravilhosas. Primas, puxa saquinhas. Cara de hambúrguer. Não é a felicidade que traz gratidão. É a gratidão que traz felicidade. Obrigada, diva. Ai, ai, ai. Tem algum protocolo diferente por conta da pandemia? Além de máscaras e álcool gel, claro. Se os infectados estão em outro prédio, não ficam aqui. Essa ala da maternidade é completamente isolada. Aliás, a ala dos infectados é outra, é outro prédio. Não está aqui. Mesmo assim, nós não podemos transitar pelo corredor. As caminhadas de fisioterapia tem que ser dentro do quarto. Para que a gente não transite. Não encontre outros pacientes ou outros visitantes. Ou a própria equipe que fica pelos corredores. E aí, obviamente, luva. Eu expliquei no início da live que Cris me cobrou. Eu tirei a luva. Mas é porque eu estou sozinha no quarto com carinho. Ninguém entrou. Tem horas que ninguém vem aqui dar medicação. Eu já estou para ter alta mesmo. E para a comunicação ser melhor. Porque quando eu ainda tenho um pouco de falta de ar com a máscara. E falando, eu ia infartar aqui. Eu não ia conseguir fazer. Aí eu tirei. Mas além da luva, o que acontece? Especificamente na UTI. É um protocolo gigantesco. Então, somos obrigados a sair do quarto. A UTI fica aqui na frente. São dez passos. Então, daqui para lá, saímos de luva. Vamos para um local específico onde a gente bota outra máscara deles lá higienizada, descartável. Toquinha descartável. E um roupão. Entramos na UTI. Fazemos a primeira lavagem das mãos. Lá, que é no corredor. Não tocamos em nada. Chegamos lá dentro. Vamos escovar todos até o cotovelo. Então, existe uma escovinha. De um lado é uma bucha. Do outro são cerdas mesmo, grossas. Onde a gente escova as unhas, as mãos, até o cotovelo. Enxuga. Aí, se quiser reforçar com álcool, reforça. Não toque em nada. Se você for tocar no seu bebê, você pode. Mas aí você abre tudo com o cotovelo. Encosta nele. Aí eu coloquei o biquinho de Tito no lugar. Ah, eu só toco. Eu procuro tocar. Só se eles já estiverem meio que agitadinhos. Se eles estiverem dormindo, eu prefiro não pegar. Porque a mão da gente é mais fria. Porque ele toma susto. Desestabiliza. E aí ele começa a... Quando a gente fala, ele já se mexe. Fica sassaricando. Aí eu me contento em conversar. Converso com os três. Boto o biquinho que caiu e tal. Eu peguei só em Tito. Toda vez que eu estou lá, não está no sonho dos deuses. Eu prefiro não pegar. E como a pequena está no CEPAP, não pode tocar nela. Então ainda não conseguimos tocar em Filipinha. Então é isso. Toda essa proteção de máscara, luva, roupão, álcool gel e a escovação até o cotovelo. O mesmo procedimento para a coleta da mama. Eu vou para casa e vou continuar estimulando a cada três horas. E esse leite que eu coletar, ele vai ser desperdiçado. Porque eu não posso trazer da rua para cá. Os critérios de armazenagem, de esterilização, são muito rígidos aqui na UTI. Então eu não conseguiria fazer disso de forma caseira para trazer. Então eu vou desperdiçar, infelizmente. Mas enfim, quanto mais eu faço, mais eu produzo. É um desperdício para o bem, sabe? Então aqui também, na hora que a gente vai fazer a ordenha, é no ambiente separado, completamente estéreo. E todo o protocolo de não tocar, de lavar, de gel, de escovação, igual é feito dentro da UTI. Até a gente fazer a coleta, a identificação da mamadeira. Liga para o banco de leite do hospital para que eles possam fazer, separar as mamadeirinhas. E eles, em seguida, dão para os pequenos. Certo? Vamos lá. Que bom aparecer hoje, né? Hoje eu já tinha condições de conversar. Estou mestra... Ah, minha filha, a gente começa a prestar atenção nas orientações e tem que seguir, né? Então a gente acaba aprendendo mesmo. Deixa eu ver aqui. Bem... Acabei mantendo meus contos. Tá aí, eu vou ter para explicar a confecção do corte. Nossa, Naroca, que viagem, hein? Que experiência. Oi, Lu. Beijo para você. Em breve estaremos trocando figurinhas. Obrigada, sua seca. Um beijo. O outro está dormindo, gente, roncando. Caio. Não ronca não, filho. Porque eu estava vindo para a live. Deita ali de papo para o ar. Está dormindo. Eu sei que você está cansado, mas não ronca não. Minha live vai ficar de ronco, gente. Para. Para de roncar. Vira de lado, filho. Não ronca não. Obrigada, Lica. Obrigada. Obrigada mesmo. Juquinha. Rafa Juquinha está em casa com a minha mãe. E estou louca para ter alta. Eu estou... Quero ir para casa. Quero ir para a minha casa. Quero dormir na minha cama. Quero ver meu pequeno. Está lá me esperando. Mas está tudo bem com ele. Ah, gente. Esses dias ele meio que me ignora, sabe? Eu acho que é uma fuga, uma blindagem, assim. Eu ligo para ele pela câmera para a gente se falar. E aí ele fica saindo, assim. Tira a atenção. Aí olha para a TV. Aí comenta outra coisa. Aí o pai fala. Fala com sua mãe. Ele... Oi, mamãe. Estou triste. Aí eu peço para ele falar. Por que ele está triste? Peço para ele dizer. Aí ele foge. Então ele estava meio... É raiva. É... Esse sentimento confuso, né? Só tem três anos. Não sabe falar. Então ele reage assim. Então eu estou louca para ir embora para ficar com ele. Para ele dormir comigo. Aí... Enfim. Estou aqui esperando a minha alta. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver perguntinhas. Obrigada, Flavinha. Basto. Oh, a máscara está aqui. Eu expliquei no início o que não está usando. Quando acabar aqui, eu coloco novamente ela. Não tem problema, não. Tirou a máscara. Tirei, gente. Tirei. Não tem ninguém aqui, não. Deixa eu ver mais. Escova de clorexidina. Sim, Lívia. Cheia das químicas. Cadê? Filipe está só escondendo o jogo. Quem vai mandar na porta? Lógico, Cici. Qual é a sua dúvida? Quem vai comandar os quatro lá de casa? Serei eu e ela. Já falei para o pai. Se ligue. O pai fica num papinho de convento. Papinho de que os três irmãos com o pai vai proteger. Eu falei, meu filho, todos morarão no bolso dela. E no meu também. Duas taurinas em casa. O que é que eles acham? Quem é o canceriano que vai mandar? É o leonino? Não. Todo mundo vai baixar a guarda. Quem vai mandar na porra toda lá? Sou eu e ela. Naroca. Congelar para dar. Eles quando estiverem em casa? É verdade. Eu posso congelar. Eu sei que no congelador fico até 30 dias. Na parte de baixo, somente 24 horas. Vou fazer. Eu vou pegar maiores informações aqui. Até para a sepsia. Lá de casa. Ver se eles... Boa ideia, Naroquinha. Nem tinha pensado nisso. Está vendo? Vou fazer. Vou perguntar. Filipe é rainha. Sempre. Quero ver Juca conhecendo os irmãozinhos. Isso a gente vai ter que filmar. Isso eu vou registrar. A chegada deles. Ou um de cada. Fracionada. Ou com os três juntos. Não saberemos ainda como vai ser. Mas é algo que eu queria registrar também. Oi, Daniel. Obrigada. Obrigada. A confusão de rejeição de não ser mais filho único. É. É isso mesmo, Rafa. Ele está meio que se desviando de mim. Se eu vou ter alta hoje, confere em Deus. Estou pronta já para ir embora. Quero só terminar. Quando a gente terminar aqui, eu vou lá fora ver se... A parte da documentação já está adiantada lá pela médica. É porque você falava luva. Ah, eu falava luva. Por isso que todo mundo estava aqui me corrigindo, falando máscara. Só um minutinho. Entrou uma bonita aqui do hospital agora. Eu vou me embora, meu... Você, Jesus Cristo. Pode levar embora as suas roupinhas. Eu vou deixar. Então deixa. Porque aí tem que tomar banho. Estou pronta para ir. Mas pode deixar. Muito obrigada. Tá bom. Mais provavelmente obrigada. Tudo de bom. Olha ao vivo a despedida aqui. Só um minuto, galerinha. Boa sorte. Obrigada. Amém. Viu? Sabe que um é bom... Um é pouco, dois é bom, três é demais, quatro é a riqueza da vida. Com certeza. Em nenhum momento eu duvidei disso. Compromisso, né? Pois é. Vamos dar conta sim. Muito obrigada. Um beijo. O pessoal veio trazer roupa de cama para trocar para a noite. Eu falei, não traga não. Pode levar que eu vou me embora para casa. Previsão de alta? Não. Assim, eles... O critério aqui para a liberação é que tenham pelo menos 35 semanas de vida e 1,8 kg. Fiquei na dúvida se são 1,8 kg ou 1,8 kg. Então, assim, pelo peso, eles possuem 1... Estão todos com 1,4 kg a média. Então, faltaria pouco. Mas tem outras coisas a ser observadas, né? Estão com hectare, você tem que saber sugar, ela precisa sair do respirador. É um conjunto de coisas para serem avaliadas. E pelo tempo de gestação, como eles nasceram com 32, precisaria ficar pelo menos mais 20 dias, né? Para completar 35 semanas. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Eu não quero fazer conta matemática, não. Porque a gente cria uma expectativa e depois se frustra. Eu estou botando o mínimo de 20 a um mês. Que foi a expectativa que o pessoal deu para a gente, né? Podendo sair alguns ou algum antes disso. Podendo ficar mais do que 20 dias. Como eu vou estar aqui todos os dias, a gente vai matando essa saudade, né? Todo dia, um pouquinho. Mãe, se é para vir me buscar. Espera aí. Caio, é para vir buscar a gente? É para vir... Minha mãe. Quando tiver alta, sim. Sim, mãe. Eu ligo. Peço para a Vitor vir me buscar. Ó, está vendo, gente? Até carona ganhei. Eu ligo para você, mãe. De tia Célia. Ah, tia Célia. Muito obrigada. Obrigada. Também estou feliz de te ver por aqui. Deixa eu ver. Com o vento. Pois é, Nara. É um ridículo. Com o vento. Pega ali um descarregador que vai cair. Se for sem bateria. Pois é, coitadinho. Cadê? Se não for ter alta, estou aqui. Está certo, Cunha. Mas não, minha filha. Eu vou me embora. Estou pertinho. Tá. É, eu vou aqui a 10 minutos de casa, Nara. Muito obrigada. Olha lá. Pega ali um descarregador no amor. E procura saber mais. Tem 5% aqui, gente. 5. 5%. Deixa eu ver mais, pessoas. Quem querem saber? Quem querem saber de mais coisas? Podem perguntar. Estou aqui esperando. Já vai dar 6? Acho que hoje não vou me prolongar tanto por conta da parte dos gases também. Caio e mamãe estão mandando beijos para a vovô Zeca. Traga para cá, por favor. Estou embaraçado aí. Eles fizeram um exame novo. Não, hoje eles fizeram um traçom. Foi da cabeça, amor? E do abdômen? A raio-x faz direto. Tudo beleza. Inclusive o raio-x de Filipa. O de hoje estava bem melhor do que o de ontem. Porque já não tem mais gases na região abdominal. Então, está bem legal mesmo. Deixa eu ver. Nuno sai primeiro. O Filipa vai por último. Porque vai esperar todo mundo se organizar e esperar a rainha. Eu acho, viu, Cecília? Estou achando que ela vai chegar para a rainha. Quero o meu quarto pronto. Quero a rotina organizada. Para não ter confusão comigo. Nem babado. Então, ela vai chegar por último para a rainha. E passar a conta. Eu acho. Oi, sua carna seca. Fiquem espertas na hora de sair. Capaz a gente não levantar e a gente para. Não me faz rinão, pelo amor de Deus. Ban, sacanhando. Não me faça rinão. Eu não posso, criatura. Está tudo inchado aqui. Pelo amor de Deus. A gente vai vir todos os dias de papo. Nossa, Ezeca. Ele não esperava por ter tantos inéditos para estragar. Não mesmo. Não mesmo. Ele demorou 80 anos para ter... Pausei o vídeo sem querer, pessoal. Desculpa. Estava falando que... O pai de Carim esperou 80 anos para ser avô. Para ganhar um neto. E em 3 anos ele ganhou 4. Na segunda barriga já veio 4, 3 de vez. Cadê mais? Eu acho que ele não esperava por ter tantos inéditos mesmo, não. Louco, apaixonado por Juca. E agora chegou mais uma prole aqui enorme para ele. O que mais, meu povo? Galerinha, vocês querem saber de mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? O quê? Estou perguntando se eles querem saber de mais alguma coisa. Tem mais alguma pergunta? Que é bom que também eu não dou exagerado aqui na... Na garganta, no ar abdominal. Já falei demais. Mas, ó... O povo mandando calar a boca aí, me picar. Posso encerrar, então? Foi legal? Vocês gostaram? Tem alguma pergunta? Já falei muito, né? Pois então. Essa Filipa vai se dar bem. Exatamente. Vai se armar mesmo. A rainha da casa. Dos dois lados da família. Exatamente. Meu povo, então... Para a saída triunfal. Tá bom, Lia. Obrigada. Muitos beijos para você também. Tá? Que bom, Rafinha. Vocês gostaram? Pessoal que chegou no final. Se quiser pegar o início, né? A gente está sempre deixando os vídeos gravados aqui. Para darem uma olhada. Fotos do trio de Juca. Baixo para frente a gente manda. Não pode tirar foto de Filipe lá dentro. Tem tubadinha. Tubada não. Graças a Deus. Mas está com um negocinho, né? Eles não deixam entrar com o celular na UTI. Não pode fazer parra lá dentro ainda não. E aí... Tá bom. Gente, descansa e bebe bastante líquido. Tem que fazer para por causa da mama. Gostaram então, né? Então tá. Beijos. Muito obrigada. Obrigada por toda essa força de vocês. Esse apoio. Tanta coisa linda que vocês mandam para a gente. De mensagem no WhatsApp e no canal. Tanta luz. Tanta coisa boa que a gente recebe. É isso. Eu só tenho a agradecer. Esse carinho todo imenso. Está sendo muito gostoso também. Dividir isso com vocês. Partilhar. Ajudar quem está no mesmo barco. E receber também novidades, né? Porque muitos de vocês me ajudam a entender o processo. O pessoal que é da área médica sempre me manda de informações também. Está sendo muito rico. E descanse e curta a juquinha. Vou fazer isso. No Noitito estou indo com vocês. Não, Laís. Não dão. Eles ficam aqui entre 20 e 30 dias ainda. Os três permanecem na UTI. E aí depois você pode dar uma olhadinha nessa gravação que você vai ver. Outras explicações aí. Vai ficar disponível no canal aqui do Insta. Continuamos orando. Obrigada, Tatu Pinheiro. E amanhã eu conto como foi com o Juca. Pode deixar. Tá bom? Podem deixar. Um beijo bem grande. Boa noite. Papai, filma a reação de Juca. Vamos tentar sim. Vamos encontrar com o Juca. Vamos deixar. Vamos filmar. Viu? E eu compartilho aqui com vocês também. Beijos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado.